Trago em primeira mão, para vocês ouvirem, um dos meus singles, porque eu vou lançar um álbum, de Kizomba. C4, Bignel, corrija-me se sou enganado. Há sempre um indivíduo que fica no balcão e que não vai para a pista de dança. Está no balcão. Está ali a ver o seu copo, a ver... O swag, o swag. Está com o swag e manda pausa, tem pong, está para lá, para lá, e não vai para não vai para a pista, mas prefere estar ali junto ao balcão a dançar bué. Como é que se chama a música? Tu danças mesmo bué. Em primeira mão, estreia mundial, danças mesmo bué. Rui Unas Fit. Rui Unas. Exato. Artista. Rui Unas. Oh, made me sopa. Productions. Este som é para aqueles madiais que vão para a discoteca com o cenário todo armado, sapatinho, brilhante e tudo, e não vão para a pista, ficam ali no balcão. Tu danças mesmo bué. Danças bué. Tu mostras como é que é. Mostras como é que é. Tu danças no balcão. Ai. Tu danças aquele chum. Chum. Tu danças mesmo bué. Tu mostras como é que é. Mas tu nem vais para a pista, dança, ficas mesmo ali no balcão. Tu danças aquele chum. Estás no balcão sozinho. Sim. Não te importas nada. Esta aqui é bué. Ela é do caiaia. Estás a colhar o som. Cuiar. És o rei da boda. Não. Tens pão com raias e martini e soda. Quem é este dama? Ele é bué malaki. Ele tá de bué. Vou parar o ataque. Vai xingular quando lhe disser que esta noite esta dama é sua mulher. Pegas na dama como se eu fosse um amado. Ela fica abalmada com o balanço do teu passo. Ela não vacila quando lhe taça uma basura. Ela fica uma leve e tu das liga pra pula. Tu danças mesmo bué. Danças mestras bué. Tu mostras como é que é. Tu não saís do balcão. Tu danças aquele chão. É focos. É focos. Give it to me. Give it to me. Give it to me. No meu álbum. Que faça aqui o convite oficial para fazerem qualquer tipo de participação no meu álbum. Numa das sete versões que eu vou fazer desta vez. Nem que seja para dar qualidade. Nem que seja.